Olá pessoal, aqui é o Chape. Sejam bem-vindos a mais... Final Fantasy X 2 Estamos aqui, nós temos que falar com mais gente hoje. Estamos aqui, nós temos que falar com mais gente hoje. Você pode! Isso tudo começou quando eu vi essa espéria de você. Pelo menos, ela parecia como você. Eu não podia dizer com certeza. Eu pensei que eu poderia encontrar mais espérias como ela se juntasse com os Gullwings, então eu fiz. Oh, caso você se perguntasse, os Gullwings são os espéria de espéria, e os espéria de espéria são, bem... ...aqui? Nós voamos por toda a espéria. Eu estou realmente gostando de me sentir. Ficou feliz de ouvir. Há um tempo atrás eu estava começando a sentir como uma criança agora. Não se fosse maluco. Eu achava que ela estava pensando. Yuna, tem que falar melhor? Ele realmente tem que melhorar um pouco. Ele me disse que ele praticou, só para que ele pudesse falar com eu mais. Ahn... Learning Albed. Albed é uma raza que fala de uma língua diferente. Yuna consegue pegar alguns Albeds durante suas viagens, mas ainda tem muita coisa a fazer. Vá cavar nos Albed Primers do deserto Bicanel. Não, eu vou ficar sem saber. Albed Primers são tipo os alfabetos desses Albeds. Você vê que as vezes eles falam de um jeito estranho. Que a gente não entende. E... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é necessário? FESTIVALIST DRESSFUR! Uau, tem uma DRESSFUR aqui. Eu não sabia disso. Opa! É isso aqui. Papara papara. Coloca ali festivalista. Everyday is a festival. Ahn... Ok. Everyday is a festival. Cadê? Como é que eu vejo? Como é que eu via mesmo da... De cada uma? Acho que é assim. Festivalista. Que que você tem? Ataque. Cura o usuário do status e... Uh! Até que não é tão ruim. Confusion. Fire Damage. Lighting Damage. Interessante. Interessante. Festivalista. Eu quero ver como que é isso. Depois. Tá falando dos Albeds. Albeds eles são melhor elaborados no Final Fantasy 10. Ainda analisando. Tá bom! Credib... Buddy e brother são amigos. Buddy diz que ele estava em um avião do Cid com nós dois anos atrás. Quando eu lhe disse que eu não me lembro. Ele pareceu desapontado. Coitado. Pois é, eles estavam com o Cid em Final Fantasy 10. Exatamente. Tudo isso aconteceu no Final Fantasy 10. E agora? Onde eu vou? Onde eu vou? Se eu não me engano, acho que tem mais um lugar que eu não fui que eu esqueci de ir. Deixa eu ver. Que é a cabine. Exatamente. Cabin. A gente não veio aqui. Porque ele está lá analisando coisas. E aqui é onde nós podemos dar aquela descansadinha. Olá, seu bicho azul. Olá, seu bicho azul. Agora, o que eu posso fazer para você? Nosso guarda é um Hypele. Ninguém conhece o nome real. Então, todo mundo só chama ele um guarda. O irmão ele entrou. E agora ele trabalha no avião do avião. Mas você acabou de falar que é Hypele. Bom, temos poções. Temos 26 poções. Caramba, vamos ter 30. Eu peguei bastantinha, galera. A gente tem tudo isso, caramba. De onde a gente conseguiu todas essas coisas? Antidotes. Pega uns 5, né? Sempre bom. Eye Drops. Sempre vão ter 5 de cada, né? Nunca se sabe quando a gente vai precisar, não é mesmo? Holy Water. Create Pointless. Curse. Comprar um. Ele tem alguns outros acessórios que a gente não tinha dinheiro mesmo. De nada, filho. Você falou que ele é Hypele. Rest. Sleep tight. Eu adorei a voz desse cara. Simples assim. Podemos acordar. Acordando aí, dormindo de roupa mesmo. Dando-se a lógica. Pá. 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 Tem mais alguma coisa aqui em cima. Tem um lugar pra gente pular ali. Acho que não tem mais nada de importante. Vamos pular daqui, ó. Sensacional. A câmera buga lindamente. Tem um... Pá. 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 Monte Gagazette Monte Gagazette Silent Guardian of Zanarkand City of the Dead When the faith disappeared The clouds enshrouding the mountain Began to thin and disperse Revealing long forgotten ruins among its peaks Hey, the rocks are floating! Don't tell me we gotta climb up that thing! No worries, I'll take you to the top I'll take you to the top I'll take you to the top Yuna! Yuna! What's your studies? Disasterific! Disasterific! Disasterific is not a word Say disastrous like the rest of Spira I'm not listening! Riku! Come in! You want me to hurt him? That'd be great! Come in! Heave! Hold! Uh! Ugh... Thanks! That was a little close A little...? We're coming! We're here, everything's fine now Yuna! Tenha um olhar para o Raikou Você conseguiu Eu precisava Você não deveria saber disso, obviamente Estão todas ensinando ainda Estamos no começo do jogo Tem dois tutoriais Ah, mas Deus cai Não, porque tem um baú aqui Yellow ring Isso faz o que? Damage of thunder Coloca aí Temos dois locais de acessórios Agora a gente... Uau, emocionante Oh, não estamos nos acessórios dessa forma Vamos encontrar outra ruta Batalha Bom, eu salvei no... Do... Dois? Dois Então vamos continuar salvando no dois Porque ainda estamos dentro do mesmo... Do mesmo episódio Batalha Justo great Espera Você acha que essa máquina ainda funciona? Vamos ver Com certeza Start elevators Uau! Eu pergunto como é seguro que isso é Não muito Eu diria É O que aconteceu? O que aconteceu? Você está bem? Tudo bem? As coisas são... Oh... Desastroficas Desastroficas? Eu estou no caminho O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Desastrofico Desastrofico Desastroficamente Eu acho Sei lá Eu estou saindo pulando Ahm... Espera aí Tem coisa aqui em cima Não tem? Ou aqui a passagem Eu não lembro Agora Ahm... O mapa disse para eu vir para cá Na verdade Então eu acho que é para cá mesmo É o que tem aqui para... Uou! Cai tudo, rapaz Nossa, não tinha nada aqui Mano, por que vocês colocam Uns caminhos assim? Ah, tem um baú aqui Tchururu Sabe? Ah! Batalhas aleatórias Uau! E sim, eu vou seguir A estratégia De meninos todos Nossa, você está numa câmera Uma posição de câmera Muito ruim Para falar a verdade Ah, eu ia ver o festivalista, né? Quem que vai? Quem que vai de festivalista? E o lindo? Pain, né? Você vai de festivalista Para a gente ver Como que você é de festivalista Não deu tempo Porque querendo ou não Esses três Jobs básicos Ainda são melhores Por começo Eu levei um festivalista Agora Depois eu vejo os festivalistas Porque legalzinho as animações Como eu disse Cada job Cada uma tem uma animação diferente Ah! Vamos ver se eu consigo ver Um Preventive Strike Como que vocês têm aqui Vai lá, Yuna Seja a nossa festivalista Uma animação de saída, né? E animação de entrada De jovem Sempre é diferente Que nem essa daí Festivalista O que você faz, filha? Você tem uns pompomzinho Ah, que coisa É uma fofa Um kimono Nossa, isso aí Foco de artifício Você só ataca? Tá bom Fica defensiva Alista por um tempo Taca aí Tome Já era E aprendeu já Flamethrong Boa Sim, estou me divertindo Obviamente Sobe aí Sobe cá Sobe lá Sobe aqui Sobe ali E sobe lá Ah Ah Who's there? Leblanc Remember that name Well, loves Ah, the thief Whatever do you mean Oh, that's what I hate About amateurs Maybe She'll go away If we ignore her You I heard that Just as I was saying Amateurs They have no concept of what it takes to be a true sphere hunter Amateurs, weren't you following us? Following? A mere coincidence You was right, boss As always Indeed, following them has paid off splendidly I don't know 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 Yeah, I don't know Ah Now I'm still Festivus Fire Sand Ah, I can't do all Flamethrower And you How is this fire? What is that? Fire Fire Flamethrong Flamethrong I think I did like Ataque de fogo To everyone Face I think I'm sure That is why Sonic fn Ay Popざ Popざ Get your act together Ataque Vai Weak mode Tem que esperar essa Love it Que isso... O que cê tá fazendo? Acho que eu tenho que acertar Leblank também Vamos dar um Leblank Flamethrower Ah, vai dar uns Power Break aqui, né B-Black Mages Attending Oun Boa, já tem Thunders. Dá um Steal. Gostei, já tem Thunders, ah? É uma pequena maga nega ali, a menina. Sai da frente, filho. White Cape. Ok. Prendeu o Flea. Lobos ao ataque. Steal na Leblanc. Acho que eu não dei ainda. Sandals that inflict damage. Sei lá, dá um Thunders ali. E Tiago, a gente tá roubando as coisas boas. E Yuna tá ali quase morrendo. Dá aquela curada, acho que é uma boa. Ela tá carregando o Thunders, isso não é? Eu tenho muitas poções, então eu posso usá-las. Simples assim. Simplesmente posso usá-las. Só vai ficar com as duas agora. Acho que ali eu já roubei. Só bater então. Acho que só bater já resolve os nossos problemas. Yeah. Pegamos bastante coisa. Levels ups. Muitos gilzos. Lindo demais. Hum. E essas são as graças que eu recebo por ir fácil em você. Ei! Quem acha que ela é? Ela está se machucada. Isso foi tão pica-pau. Que tosse foi essa? Mission time! Yeah, temos missões. Eu ia dizer sobre isso, não é mesmo? Sim, nós temos que correr deles. Nós temos que chegar nas ruínas antes deles. Ok. Coisas que vamos fazer com certeza, não é mesmo? Mas primeiro vamos equipar com as coisas que a gente roubou. against silence, defense, magic defense. Dá um defense em você. E dá um... Silence. Não, silence não. Chiara. Acho que silence era melhor você, mas... Mas é, nós temos que... Missões. Oh, fi, é pra você... Oh, fi, é pra... Ah, eu tô apertando o botão errado. Não vai pular nunca essa desgraça. Por algum motivo, nós temos que chegar antes deles. Uba, eu quero. O que acontece, gente, de não chegar antes? Eu acho que a gente... Mega Phoenix? Eu acho que a gente só não ganha itens? Eu sei lá. A gente já enfrentou vocês, não é? Enfrentou. Taka, sword play, black e thunders em todos vocês. Que eu adorei você ter thunder. Isso facilita muito a nossa vida. Estrela meu telefone. Um combo naquele ali. Isso é louco. Você também, já comba, já? Pronto. Não, não foi ainda. Filho do meu Deus, vai lá agora. Não precisa de muito não. Ele tá quase explodindo. É, quase explodindo. Tá, eu acho que era por baixo. Não, é por aqui mesmo. Não é por baixo. Pega aí. Estou perdido. Já estou perdido. Já estou perdido. Acho que era por baixo mesmo, então. Eu tô viajando aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar mais cedo. Nossa, só tem inimigo novo aparecendo. A gente já derrota um ali. Ah, não derrotou. Como assim? Derrota um. Festividade. Acho que fire não vai ser bom contra thunder, né? Fire, se eu não me engano, é bom contra gelo. Se eu não me engano. Mas daqui a pouco a gente vai começar os cortes. Os cortes das bagaças. Você olha as suas aulas flashadas. Ou não stop de atrasar a sua briga. Ele aparece fazendo isso pra atrasar a gente. Snake! Ok, só ataca essa turma. Já dois foi. Yuna, nem vou te usar essas magias agora não. Porque, né? Nem precisa. Exatamente. Mas tá fortinho até. Resolvendo bem essas batalhinhas. Deixa eu correr agora. Que eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Ah, vai. Mas é, só isso. Vamos torcer pra não termos problemas de batalhas aleatórias. Eu não sei se as batalhas aleatórias, pra falar a verdade, elas... Elas são algum... Problema aqui agora. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Ah, o que? Desculpa, boss. Acho que aconteceu alguma piadinha interna. Ali. Eu perdi. Mas tudo bem. Pra cá. Tem uns 4 minutos ainda. Eu acho que a gente chega. Eu vejo um baú ali. Traga-lo, punk. Duck Soup! Duck What? Eu entendi. Isso mesmo. Duck Soup e Duck What? Ela falou Duck Soup. E eu falei Duck What? Beleza, vamos lá. Mas eu ainda acho que 4 minutos é o baú. Isso é o suficiente. Ah, você agora. É, tô vendo a cobra escondida. Vamos mostrar as senhoras uma boa, quente e bem-vindo. Ok. Só vocês. Tá, essa aqui é a batalha eu deixo, porque eu acho que ela é de história. Ponto de interrogação. Dá um thunder aí em todo mundo e ataca aqui. Ok, aprendi alguma coisa. Stole bullet grenades ali. Eu só tô só aprendendo coisas. Ah, aprendemos Twinker. E aí? Twinker é bom, eu acho. Mas eu gostei que ela tem thunder. Eu já disse isso várias vezes. Ok, 4 e 16, 4 e 15, 4 e 14. Não, mas é só subir. Elas tão ali, ó. Tá 4 mesmo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vamos, vamos, vamos. 4 e... Ou 7. Ah, fica apagado. Ótimo. Ahn... Habilites... Yuna... Festivalista... Spinner... Confused... O que é isso aqui mesmo? Cure... User status ailment. Inflict... Sandals that inflict fire damage. Acho que isso é pros inimigos, né? É. Silent Proof. Ah, continua aprendendo essas coisas aí. Tá até que tá... Tá viável. Tá viável. Onde é que eu subo aqui agora, ô filho? Meu Deus. Como é que eu subo aqui agora? Aí. Boa garotinha. Boa garotinha. Vem pra cá. Lindo. Lindo, lindo. O tempo sumiu. Por algum motivo. Ah, porque eles estão ali. Ok. O que você... Bota... O que você... Precisa parar? e é você não se você não fosse um favorável não é mesmo seus doidos vocês não ficaram numa pressão favorável Pois é mas aí o tempo acabou por causa disso nossa tinha quatro minutos que eu pego todos aqueles baú lá atrás não ligo muito não não vai fazer falta agora mas com o belt agora a gente simplesmente tem eu acho que é para você se mas cobertinho aumenta ataque aumenta o ataque ótimo momento o ataque e defesa por 10 a acho que está bem no momento já salvou ali só subir e para o chefe e é um carinho e é um carinho e é um carinho e ele pega fogo ricos tais elementos estar em frente vamos ver não é um power break tio tentar roubar já esse me disse é a menina tá dançando tenta roubar o guio dele vai que dá certo ou break eu não vi o dano das sandálias a pessoa que eu tenho tendo né eu posso simplesmente dá um a mas eu tenho as grandes a bastante deus ok e se vai tirar bastante não vai eu acho a esse grande ataca ali o que é bom se eu tivesse ao a você ou não se espalharam vocês estão aqui stop que status é esse seus doido a a silencio petrification está stop a course it eu não sei qual estado eu tiro aqui Pra falar a verdade De stop Vocês voltam sozinhos Menos mal Vocês voltam sozinhos, tá bom E já era Found it It's obvious to the trained eye That sphere's just a dud Perfect for the dull wings You've wined again Well, I guess we'll be taking this Yeah Mission complete Brother, mission complete! Brother, mission complete! Brother, ele não está com você? Um... Brother? Brother? He said something about Yuna being in trouble Then he just jump ship And here he is He's alive, right? Just leave him there Can you analyze the sphere we found? Come on it Oh, o que aconteceu aqui? Oh, o que aconteceu aqui? Oh, o que aconteceu aqui? Ignore em que conforta ele Claro Coitada Obrigado, brother Ah 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 Foi, ah Não Esclare de si Ah O líder tem que se encontrar. Ciclo! Análise completa. Quer assistir a espécie? Depois nós temos um videozinho. É só a gente, é. Eu não acredito que eu recebi um ticket. Que alegria ser capaz de mexer suas mãos assim. Você acha que é custo alguma coisa? Não é muito emocionante. Puxa. Mas nós podemos usar como espécie. Oh! Black Mage! Yes! Incoming data. Goings to your stations. Eh, how long you plan on lying then? What is it? A espécie de espécie de espécie de espécie que você está morrendo. Há pelo menos uma na Ilha Bessaide. E uma outra na ruínia de Zanarkin. Então, onde nós temos? Selec a missão! Ok Tem um nível de dificuldade, quanto mais estrelas é mais difícil os inimigos lá E é isso Mas a gente pode ir pra qualquer lugar do mundo Como vocês podem ver, Zanarkand está com 4 de dificuldade Besade está com 3 Eu vi um lugar que tem 5 E McAlanha Woods não é um bom lugar pra gente ir agora Mas, Return to the Bridge, sim, nós não vamos fazer isso hoje Porque hoje, nós vamos colocar no Garment Grid First Steps, Black Mage Vou colocar no lugar da Songtress Songtress lá em cima, porque... Porque assim... Simples assim Black Mages Temos aí Fira já pra aprender Uh... Yuna como Black Mage Eu acho que vou deixar você como Black Mage Porque eu gosto mais da roupa de você como Black Mage É... Por mais que você seja um bom Warrior Como está os Warriors? Thunder Blades, Liquid, Armor Break, Power Break, Magic Break Essas coisas são boas, pra falar a verdade Ou... Porque de Chief Cadê a menina aqui? Rico Você é de Chief? Você eu acho que já... Improved odds Of enemy drop items First Strike Act at the beginning of battle Talvez eu coloque você como um Warrior da próxima Talvez eu faça isso A Rico como Warrior E a Penny como Black Mage Eu gosto de ter um Warrior E aí a Rico como Warrior E aí a Rico como Warrior Vai começar a aprender Ahn... Power Break Não, já tá... Armor Break? É, Lower Defense A Defense é bom Armor Break, pode ser E a... Yuna? Tá com uma futebolista? Não sei se é mais alguma coisa das... Porque agora a gente já tem o... Talvez eu possa voltar você Ou você eu trago como Warrior Nossa, Yuna como Warrior Ia ficar muito engraçado No mínimo Yuna como Warrior Deixar a menina lá como um... Cara, é... Eu não gosto de... Tantas coisas assim Porque aí eu fico... Hum... E agora o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço Dark Proof Darkness Ou assim, eu fico sem saber o que eu faço Eu vou descobrir Eu vou descobrir No próximo episódio Então... Obrigado a todas que assistiram Valeu Falou! Eu vou salvar Uhul! Como estamos de HP? Estamos bem? Estamos bem Até dar uma dormidinha entre os episódios Então até a próxima Valeu! Falou! Tchau!